Nem em alto, mas... Tá rolando, tá? Tá rolando. Parada. Cara, esse vídeo vai ser difícil fazer, mané. É, mané. Pô, eu acho que vai ser. Vai? Caralho, porque é muito dúbio, tá ligado? Tipo assim... A gente tá avaliando uma coisa que não necessariamente é errada. Entendeu o que eu tô falando? Não é errada. Não é errada. O cara tem o direito de estar ali. Mas manda recados? É a pergunta que eu te faço. Ou não? Eu acho que manda. Eu acho que... Tipo assim, olha só. Pelo menos um recado manda. Poda-se que os outros pensam sobre mim, tá ligado? Pelo menos esse. Pelo menos esse. Podem me acusar de ser ou Nermazete ou Perseguidor. Eu já tive fases pró e contra. Estou numa fase meio contra. E eu acho que não vai voltar. Mas, moleque, tipo assim, o cara já meio que deu a impressão de que ele largou quando ele foi parar a minha saudita aos 31. Tipo assim, ah, foda-se, larguei, tá ligado? Ah, mas ele inclusive meteu, não sei se não, se não é melhor do que o francês. Não é. Não é. Não é melhor que o futebol europeu. Não é, mano. Não desculpe. É, óbvio que não é. Óbvio que não é. Mas, aí ele estoura o joelho de uma forma muito triste. Que também não é culpa do cara. Não é? Não é. O cara aconteceu, infelizmente. O maluco aparentava, né? Na seleção dava entrevista, falando que tava motivado. E o caralho, queria jogar a próxima Copa. Falou que era mais forte que ele. Estourou o joelho bizarro, bizarro. E aí, moleque, isso aí já estava marcado. E o maluco foi de muleta pra uma festa de três dias, pô. Com ousadia e alegria a bordo com os maiores filhos de futebol. Então. Tipo assim, essa porra já tá marcada há muito tempo, né? Antes dele se machucar, inclusive. Antes dele ir pra lá na saudita. Exatamente. Vamos supor o seguinte, mano. Vamos supor o seguinte. Pô, o clube Arsenal gostaria de contar com o Neymar. Beleza? Loucura na minha cabeça aqui. Ok. A Premier League, pô, projeto, jogar a oitava de Champions aqui. Pô, o Neymar, capitanear esse projeto. Irmão, ele não... O Arsenal joga hoje. Estamos gravando no dia 28 de dezembro, beleza? O Arsenal joga hoje contra o West Ham de Lucas Paquetá. O Neymar estaria em alto mar. Mas eu acho que ele não estaria. Eu acho que aí ele não estaria. Acho que aí ele não estaria. Ele cancelaria o evento? Não, não, não. O evento estaria em todo mundo. Todo mundo não. Porque muita gente não ia porque não estaria. Mas ele acha que ele não estaria lá. Então seria o Neymar sem o Neymar. É. Ia ser... É bom. É tipo aquele filme do Harry Potter e São Harry Potter, como diriam os amigos do Chaco de Cultura. Pô, moleque, mas essa expor muito, tá ligado? Aí, tipo assim... Aí o Procon ia trabalhar muito também. Não, e tipo assim, no jogo anterior do Arsenal, o Neymar me sente a coxa. De verdade, tá? De verdade. Olha a situação que ele se mete, mano. Não, não. Então, mas aí nesse caso... Nesse caso eu acho que ele não iria. É. Eu acho que ele não iria. Eu acho, eu acho, eu acho. Porque mesmo se fosse sério, se fosse verdade, tivesse esse exame comprovando, ia ficar muito esquisito. Eu acho que ele não iria. Agora, se ele estivesse saudável agora com o joelho inteiro, eu acho que ele iria mesmo assim. Eu também acho que ele iria. Na Arábia, eu acho que quando ele assinou a transferência, tinha lá já um acordo... Cruzeiro de férias. Tá rolando o campeonato, né? É. Tá rolando, tá rolando. Tá rolando. Pô, mano, tipo assim, é um recado muito grande de... Pô, mano, eu tenho outras prioridades, tá ligado? Isso é um recado há muito tempo. Deu um aumento. Não sei se é outra prioridade, cara. Eu acho que é tipo assim, eu não quero abrir mão dessa outra parte, sabe? Prioridade. Não, 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 então, mas eu não acho que ele esteja priorizando essa outra parte ao futebol, entendeu? É que eu acho que ele quer conciliar as duas coisas ao máximo, só que a gente sabe que isso é inviável, tá ligado? Pô, cara, se a gente tá concordando, eu acho que ele na Arábia, saudável, se saudável estivesse, ele estaria no Cruzeiro em alto mar, pô, ele tem outra prioridade. Mas é porque na Arábia, pô... Pô, eu acho que ele estar nesse Cruzeiro já é a prioridade, porque ele tá de muleta! É, cara. E, pô, tiveram stories, assim, tipo... O Vitor Sarro fez um vídeo que até a TNT postou, se não me engano. Postou? Não, a TNT... Cobertura... Simplesmente, tipo assim, TNT Esportes é... O estagiário foi lá, deu um risquinho, assim, no esporte. Perfeito. E tá aqui, ó, o Cruzeiro também. TNT, inclusive, o pessoal manda gente pra cobrir os mais diversos campeonatos estaduais, com as piores estruturas possíveis. Agora, pro Cruzeiro não mandou um correspondente. É mole a porra dessa. É inacreditável. É inacreditável. Agora, o Vitor Sarro, comediante, fez lá, né, um story. Ele chegando no Cruzeiro, aí o Neymar com a perninha esticada, assim, e fazendo fisioterapia. Aí o MC Ren falando, porra, eu não aguentaria ser ele, não. É muito difícil. Porra! Porra, vai se fuder, né, irmão? Não, inclusive o Vitor Sarro falou, eu aguentaria. E eu vim aqui, porra. Eu aguentaria mole. Essa parte, essa parte, porra, tranquilaço. Porra, gente, vai tomar no cu. E assim, vamos lá, é o seguinte. Ele pode estar fazendo lá o tratamento no Cruzeiro, pode estar. Só que, porra, eu não sou médico, tá? Eu não sou médico, certezas não é. Simões, até onde eu sei, também não é. Só que, cara, não é o ideal. Não é o ideal, né? Não é o ideal. Ele certamente está fazendo vários esforços ali, nesses movimentos, dança, isso aqui, festa, blá, 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 que ele não deveria estar fazendo. Foi a vez que ele veio para o Carnaval no Brasil, quando ele jogava no PSG. De mulheta também. De mulheta também. Então, sim. Essa foi a mais bizarra. Essa foi a mais bizarra. O resumo disso aqui tudo é, ele está no direito dele? Tá. 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 Ele está no direito dele. Só que, porra... É porque vai ter um argumento. Vai ter um argumento que saiu dele muito. Não dá para defender. Que está até se... Esse argumento está até se esvaziando, ultimamente. Eu venho percebendo isso, pelo menos na internet. Ah, porque o Ronaldo... O Romário fazia isso aí. O Ronaldinho ia para a night. Só que, porra, mano, são 20 anos para frente, 30 anos para frente, é outra parada. Pô, assim, só que, desculpa, se você pegar esses dois, os dois tiveram uma carreira menor do que poderiam ter. Sim. Fica a mesma crítica. E o Neymar também. E se eles não tivessem vencido uma Copa do Mundo, esse peso iria pesar muito contra eles também. Tipo assim, ah, se não tivesse saído, talvez tivesse vencido uma Copa. Só que eles ganharam, pô. Então, a discussão que eu acho complexa e válida é o seguinte. Irmão, a gente está cobrando o Neymar pelo que a gente quer que o Neymar faça ou pelo que o Neymar quer fazer. É. Porque, irmão, desculpa, o Neymar não tem nenhuma obrigação de ser um jogador foda. Tanto que aqui, eu acho que não é nem cobrança a palavra, Simões. A parada aqui é lamentação, tá ligado? A gente lamenta porque, pô, se ele tivesse outra postura e mais sorte também, né? Porque muitas das lesões, inclusive essa, é azar, o caralho e tal, ele poderia ter te dado uma carreira extremamente maior, cara. Só que, assim, é uma coprezinha enorme, no meu caso, e é o caso, eu sei que é o caso de certezas também. Pô, irmão, eu falo direto. Falo, cara, eu trabalho hoje pra caralho pra parar de trabalhar o mais rápido possível. Eu quero ter um vidão, mano. Não quero ser um profissional, porra, exuberante. Eu quero ter uma vida foda. E, irmão, como é que eu vou cobrar do Neymar? Que, porra, pode ter a vida foda agora, já. Mas sabe o que eu penso também, mano? Sabe o que eu penso também em relação a isso? A escolha do cara. Eu falo muito isso também, mas... Caralho, moleque. Os caras, o Neymar, já vai se aposentar... Os caras se aposentam com, no máximo, 38. A carreira dos caras já é curta, naturalmente, cara. A gente fala isso pra se aposentar com 50, 60. Que é um momento que a gente já tava vendo. O cara já vai se aposentar multitrilhardário com 35. Tem diferença, mas assim, pro Neymar ser o Neymar que a gente quer que ele seja, ele precisa pegar... Já tinha que ter pego mais uns 3, 4 anos pra trás e mais uns 3, 4 anos pra frente pra não viver, mano. Assim, pra ser o Neymar pico, pra ele ser o Cristiano Ronaldo, pra ele ser o Messi. Irmão, é em casa, é alimentação, é dormir cedo, é caralho, é não beber, é não fazer... Pô, irmão, não sei, eu faria isso, eu não sei se eu faria isso. Ah, não. Eu acho que tudo isso no Enem é a gente se colocando no lugar dele. É tipo assim, eu vejo isso como pessoas que gostam de futebol e que viram nele o maior gênero da população, desparado, assim. O cara, o brasileiro mais mágico que a gente viu. E assim, eu não consigo vislumbrar ali num período de 10 anos. Pode ser... O Vinicius Júnior pode jogar 3 copas. O Enem pode jogar 10 copas. Mas, porra, a mágica, o encantamento que esse cara teve, não vai ter, não tem, não consigo vislumbrar alguém agora, igual. O lance, cara... É muito triste ver esse cara, pra mim, o 31 anos da área saudita já matou tudo. A partir daí também eu larguei. É, cara, mas o lance é, tipo assim, beleza, a gente tá, todo mundo aqui de acordo, que a gente tá projetando nele algo que a gente gostaria, por questão de que a gente é apaixonado por futebol, mas o cara não tem a mínima obrigação de responder a essa expectativa. Então, tipo assim, Neymar, relaxa, fica tranquilo. Ninguém é que tá, tipo, querendo te julgar, te colocar na cruz. A parada é, porra, vai fazer isso aí? Vai fazer isso aí? Muda o discurso, meu amigo. Muda o discurso. Eu também acho. Porque o discurso dele não tá alinhado com o que ele tá fazendo. É isso que me pega um pouquinho, assim, no final das contas, entendeu? Porque ele segue falando que quer jogar a Copa, ele segue falando que o futebol é ainda o foco dele, não sei o quê, que ele quer grandes coisas. Quando vai para a Arábia, fala em voltar para a Europa no futuro. O discurso não vai de acordo com as atitudes, tá ligado? Eu queria acreditar mais que ele realmente quer isso. Eu acho que o ponto importante é, cara, o Neymar tem o direito de cagar para a carreira dele. Sim. Porque, desculpa, ele tá cagando para a carreira dele. Sim. Ou pelo menos não tá levando a sério como ele precisava para ele ser o jogador que a gente imaginava que ele fosse. E aí tem dois lados, mano. Tem um lado, ele vai curtir, e eu acho que ele não pode ser julgado por isso, ele não pode ser, cara, o Neymar é um merda. Não, isso aí é sacanagem falar isso, porque ele é uma escolha, mano, é uma escolha de vida. Pô, quem tá falando que ele virou subcelebridade, pô, calma aí, gente. É uma escolha de vida, irmão, uma escolha de vida. Agora, nessa escolha de vida, quando a gente for tratar do jogador Neymar, a gente não vai poder botar ele em prateleiras que a gente botaria. E ele tem que aceitar isso também. Fala, Neymar, desculpa, você não conversa com o Messi e o Cristiano Ronaldo, ponto. Não, acho que ele já aceitou essa porra. É, é uma escolha. E o nível que era esse, né, Messi e o Cristiano Ronaldo, era isso que a gente via do Neymar? Era nesse nível? Daqui a pouco vai começar a descer pra, tipo assim, ah, vale bancar o Vinícius Júnior se precisar pro Neymar jogar? Não vale. É, eu já acho que... Vale convocar o Neymar? Daqui a pouco... Sabe o que vai acontecer, Simone? Sabe o que vai acontecer? Eu acho que, cara, a gente vai ver o Neymar numa situação parecida com o que a gente teve em outras Copas com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Vai convocar ou não vai convocar? Por exemplo, o Ronaldinho poderia ter ido pra 2014, não foi. O Adriano poderia ter ido pra 2010, não foi. É porque o Ronaldinho ainda fica até 14, ele volta a jogar pra caralho no galho e tal. É, em 13 ele é campeão da Liberta jogando pra caralho. Ele dá o gás pra tentar aí, na minha visão, né? Ele dá a vida ali pra tentar aí, só que não acontece. Então, o Neymar caminha pra, quem sabe, acontecer igual aconteceu com esses caras. E eu acho que isso aí leva a uma outra discussão, que é uma discussão muito maior que o Neymar e muito mais relevante pra mim e muito mais relevante sobre seleção brasileira do que qualquer outra. Tipo, ah, não tem talento, a gente não revela. Ah, e a gente... Eu acho que um monte de discussão furada e a gente não discute o principal pra mim, que é por que a gente não consegue ter os nossos craques pelo tempo que a gente deveria ter os nossos craques. Então, assim, o Cacá não jogou tudo... Aí, motivos diferentes, tá? Tem lesão, tem escolhas do cara, tem problemas nossos como estrutura de país até, sei lá. Mas o Ronaldinho não jogou tudo que ele poderia jogar como jogador mesmo. O Romário não jogou tudo que poderia jogar. O Ronaldo, aí, por lesões, não jogou tudo que poderia jogar. O Cacá não jogou, o Pato não jogou, o Adriano não jogou. Caralho, isso aqui, cara. O Neymar poderia ter jogado com vários desses que eu tô falando aqui. O Neymar, por vários momentos, ele teve que levar meio que nas costas porque não tinha um grande... E muito jovem, né? E muito jovem. Porque os caras da geração anterior não conseguiram chegar pra passar o bastão pra ele. O Vinícius Júnior que era pra chegar com o Neymar voando e o Vinícius Júnior ali, ó, devagarzinho. O cara era o Vinícius Júnior, agora assumiu o papel do Neymar. Ou vai assumir o papel do Neymar. E aí o Vinícius Júnior vai chegar até o fim? Porque ele tem que esperar o Hendrick. E aí a gente tá sempre... A parada é... Os picas nossos, de verdade, são sempre muito novos pra aguentar. E os picas que eram pra ser não chegam, tá ligado? Então o Neymar não vai chegar. Mas eu acho que tem uma mudança de pensar, aparentemente, né? Pelo que os moleques falam, né? Tomara. Tá tendo uma mudança de postura em relação a profissionalismo. Que hoje vem muito também da influência da Europa, né? O que o Jean Arnoldo fez pegando aí há 20 anos. E os caras vão muito jovens. É, então. É verdade, é verdade. Tem a formação já lá, né? O que é uma parada diferente. O Vinícius Júnior e o Hendrick falam muito de profissionalismo, de cabeça no lugar e o caralho. Mas, enfim, resumindo, é uma pena. Eu vejo os vídeos do Cruzeiro do Neymar. Óbvio, cara. Deve estar maneiro. Já deve estar geral curtindo, bebendo. Ah, vocês estão recalcados e vocês estão lá. Não, gente. Calma aí. O bagulho deve estar legal pra caralho mesmo. Pagode, bebida, show de comédia. Só que, pô, é triste, né? Ver um cara com 31 anos foi parada saudita de boleta num bagulho desse sendo que o maluco podia estar, né? Ele podia estar hoje na Europa voando pra caralho. Certeza, certeza. Ele poderia estar num Cruzeiro nesse momento porque algumas ligas têm férias nesse... Por exemplo, o Vinícius Júnior tá lá vendo jogo pra caralho da NBA. Ele poderia estar... Ele poderia estar no Cruzeiro. É, mas ele poderia estar no Cruzeiro em uma situação completamente diferente. Ele poderia estar no Cruzeiro aproveitando férias dele e não em recuperação por estar lesionado aí na época dele e tá sendo, enfim, criticado... tu pensar o seguinte, 2013, 10 anos atrás. Falar pra nós três aqui. Pô, faz uma projeção do que tu acha que o Neymar vai estar fazendo com 31 anos. Eu ia falar bola de ouro que o Messi já vai estar... Uma Copa do Mundo já, pelo menos. Não, não vou nem falar de títulos pra não ser... Porque título não depende só do cara, tá ligado? Não, então, mas é porque assim, ó, 2013, né? Tinha 14, tinha 18, tinha 22. Falei, cara, uma dessas três não é possível. Não, beleza. Mas assim, fala só do Neymar. Eu ia falar, cara, 31 anos? Ah, ele vai ser indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, mano. Era o que eu falaria. Era um palpite muito bom. Pô, Messi, Cristiano, já 38, 36. Pô, ele vai ser o melhor jogador do mundo. Pô, irmão, ele não passa nem perto de estar entre os 50, pô. Na temporada que ele fez. E eu acho que não vai, não sei se vai passar perto de novo, mano. Não, nunca vai, acabou. Dos 50, não tô falando de ser o melhor do mundo, não. É, mano, muito doido. É, muito doido mesmo. Porra, é bizarro. Enfim, rapaz, deixa o like, ativa o sino, abraço. Neymar, se quiser fazer o Neymar 2, Cruzeiro, agora aposentado, chama a gente, a gente vai estar lá. A gente grava de lá, criticando. É.